E aí galerinha, hoje nós vamos mostrar pra vocês o rolê que nós demos no guaiubão, no mergulho demos um rolê louco hein, só que assim, tivemos muitas novidades, achamos um caiaque zero e até encontramos um saruí lá na praia do Moisés E aí galerinha, achamos um caiaque lá, pelo jeito a maré que trouxe nós vamos resgatar ele A para que trouxe, mas é a gente que vai levar Ai caraca Vamos lá buscar o caiaque que nós achamos Vim sem nadadeira, sem arma, só com a roupa e com a máscara, vamos lá pegar A para que trouxe, já chamado片山, louco e đã dar uns pr держá Vai passar um arco com picante, mas fate Ou você vai ficar fica doce Só acontece sombraürosas Vamos lá no surround A para queاثe A CIDADE NO BRASIL 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 BORA BORA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Moisés, ó. Praia do Moisés. Já saiu uns peixes, mas tá ali no nosso... A nossa ferrete. 47 peças. Nosso caiaquinho tá ali que nós achamos, ó. Somos livres. Dois lugares o caiaque, ó. Com sua habilidade ok. Os pessoalzinhos ali, mas... Nós já mandamos eles ir embora pra nós ficar pescando de boa aqui. Eles obedeceram, são gente boa, tão indo embora. É isso aí. É ou não é? Com certeza, meu parceiro. Qual é a sua profissão? Eu sou biólogo. O que você faz? O mexe com bicho. Olha, o bicho ali achou uma âncora. Olha o sarulhinho ali, ó. Boqueu mais. Tá doido? Olha o sarulhinho aqui, ó. Sarulhinho. Sarulhinho. Quem não conhece, esse aqui é um sarulhinho. É uma espécie de gambá. Olha. Esconde. Feinho o bichinho, né? Sarulhinho. Tá rosnando ali. Olha o rabo dele ali. O cheiro é quieto, porque ele não quer papo, não. Tá doido. Agora. Tchau.